Aí! Sogra, eu te amo Sogra, eu te amo Hoje peço mil desculpas, tua filha eu tô empurrando Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É, é, é pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela É pirunas, cachorra, é pirunas, cadela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela É pirunas, cachorra, é pirunas, cadela Não adianta ser novinha, tem, 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 tem Tem que ter disposição Tem que ter disposição Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Sogra, eu te amo Sogra, eu te amo Hoje peço mil desculpas, tua filha eu tô empurrando Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É, é, é pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Tem que ter disposição Tem que ter disposição Tem que ter disposição Ah, ah 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 ah, ah ah Un hop... Ah, ah ah, ah ah ah... Ah ahhh ah 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 ahah